O Corinthians não tem motivo, por exemplo, para fazer um churrasco hoje, comemorar ou... Não, não, não tem, não tem. Mas faz o churrasco, aproveita, se der, faz o churrasco. Mas você disse pelas contratações, Loura Rafa? Não, porque ainda não tem um time, Marina, não tem. O Corinthians, na verdade, o Salazar fez uma... listou aí alguns nomes. Os principais nomes que o Corinthians tentou não deram certo. É isso, exatamente. Borré, Gabigol, Luiz Henrique, Caio Alexandre, né? Até o Caetano, do Atlético Mineiro, também não veio. Ou seja, o presidente falou que ia fazer um choque de gestão, tentou fazer esse choque, mas esse choque não aconteceu. Não estou culpando o Melo, não. A gente sabe que isso carece de tempo. Como o Zé disse, a torcida não tem muita paciência, não. E o resultado já vai começar a ser cobrado já contra o Guarani. O Corinthians terminou o ano de uma forma lamentável. O Mano tem culpa no processo? Não. O Mano chegou, pegou no final. Essa diretoria tem culpa? Não, mas é o Corinthians. A torcida é a torcida do Corinthians. O torcedor não quer saber. O torcedor não quer saber. Ele quer saber. O ano acabou. O ano acabou, o torcedor estava que nem aquele meme que tem por aí. Acabou, acaba, termina quando começa a tomar de goleira. O torcedor queria que acabasse o ano. E começa o ano como? Já começa o torcedor já. Ele olha, vê os outros times já melhorando e tal. E o Corinthians nada. Fez alguns reforços. O Mano é capaz. Acho que o Campeonato Paulista, até pelo nível que o Corinthians pode se segurar bem, mas o Campeonato Paulista é muito, muito importante. Como disse o Zé Paes, não tem essa não. Você pode fazer experiência aqui, experiência acolá, mas o Campeonato Paulista é muito importante. Se o Corinthians não der resultado, se o São Paulo não der resultado, o Palmeiras, não digo, o Palmeiras é o atual campeão, o Palmeiras já tem uma outra realidade. Esses times e esses técnicos serão cobrados, Marina. Você falou do Palmeiras, dessa nova realidade. Precisou de tempo também, né? Precisou de tempo, claro. Mas é como o Zé Paes disse, Marina, o corintiano não aguenta mais. O Chico Lange, você viu que ele está querendo plantar crise no São Paulo? É isso aqui que é isso? É aqui, ó. Ele está indignado com o Corinthians dele, aí ele quer arrumar uma fumaça no São Paulo. Se deixar, ele arruma uma fumaça no Palmeiras. No Palmeiras ele gosta. Ele quer, ele quer apagar incêndio com gasolina. Esse é o Chico Lange. Por quê? Porque está de cabeça inchada. E já que a gente está falando ainda de Corinto, volta aqui, Salazar, porque tem mais assunto, né? É verdade que a chegada do Félix Torres no Corinthians, foi anunciado ontem, né? Atingiu o número, limite ali de estrangeiros que podem ser relacionados nas partidas da CBF. Explica melhor aí a situação para a gente. Exatamente. Já era uma estratégia dessa nova diretoria. O Augusto Melo gosta dos jogadores sul-americanos, esses estrangeiros aqui do nosso continente. Foi atrás e já preencheu esse limite de estrangeiros. Vamos lembrar aí quem são os sete estrangeiros atualmente que pertencem ao elenco do Corinthians? Na tela para vocês. Rafael Ramos, Félix Torres, Palácios, Fausto Vera, Matias Rojas, Rodrigo Garro e Ângel Romero. Esses são os sete estrangeiros no momento no elenco do Corinthians. Lembrando que o Rafael Ramos está lá, mas a diretoria pretende ir atrás de outro lateral direito. Então pode ser que o Rafael Ramos seja liberado, seja negociado e aí vai abrir vaga para mais um, quem sabe aí, mais uma contratação. Lembrando que houve uma mudança recentemente no regulamento da CBF. Então o limite hoje é sete, não é mais cinco como era, não. Pode relacionar sete, pode jogar sete estrangeiros ao mesmo tempo. O Corinthians, por enquanto, está com o número ali, ó. No limite, se o Rafael Ramos sair, como deve acontecer, aí pode ser que o Corinthians possa contratar mais um. Lembrando que o Corinthians ainda quer contratar dois atacantes, quer um centroavante, quer um meia e quer também um lateral direito. E aí vem uma informação que a gente confirmou. A informação foi dada lá pelo Vene Casagrande, lá no Rio de Janeiro, e a gente confirmou do lado de cá. O Corinthians formalizou proposta pelo Mateuzinho. O Mateuzinho é lateral direito do Flamengo, tem contrato com o Rubro Negro até o final de 2026. E o Corinthians formalizou uma proposta de empréstimo para trazer o Mateuzinho para cá. E aí a informação que chegou agora, enquanto a gente estava aqui no ar discutindo, é de que a situação avançou bem. E é muito grande a chance do Mateuzinho chegar já amanhã aqui em São Paulo para fazer exames e assinar esse contrato com o Corinthians. Então, muito provavelmente, Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, virá para o timão para fazer concorrência direta com o Fagner. Ali, essa é a opção. O Fagner terminou o ano na reserva do Bruno Mendes, que é zagueiro, mas prometeu reagir. Chega o Mateuzinho, vamos ver como é que vai ser. Mas o Mateuzinho deve ser o próximo reforço do Corinthians. O Corinthians que hoje apresentou o Gustavo Henrique. Trouxe o Gustavo Henrique lá do Valladolid da Espanha, adquiriu 70% dos direitos econômicos dele sem custos. Ele assinou o contrato até o final de 2025. Então, o Gustavo Henrique, agora sim, integrado, contrato assinado, oficializado, é reforço do Corinthians. Ele que já passou pelo Santos e pelo Flamengo. Outro jogador que também teve um contrato acertado, e aí no caso não foi uma contratação nova, é uma renovação, é o Maicon. O Corinthians acertou por 500 mil euros a renovação do Maicon, a renovação desse empréstimo. Então, o Maicon vai, pelo terceiro ano seguido, jogar aqui pelo Corinthians por empréstimo, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk. E o Corinthians, então, pela bagatela de 500 mil euros, mantém o Maicon aqui, pelo menos até o final desse ano, Marina. Obrigada, Salazar, o Garrafa. Agora a gente tem aí, então, a renovação do Maicon, beleza? Mas a possível chegada do Mateuzinho e a chegada do Gustavo Henrique já muda um pouquinho aí também a situação de contratações do Corinthians. Não muda, não? Sim, o Gustavo Henrique é um jogador que já estava acertado, né? Já desembarcou em São Paulo, como disse o Salazar. É um bom reforço. O problema do Corinthians é do meio pra frente, Marina. Essa contratação do Mateuzinho, se ela se confirmar, porque o Corinthians tudo que fala não acontece. Eu estava de férias, olha o Borré, beleza, aí eu lá tomava uma cervejinha, parava, depois de três dias, cadê o Borré? Quando apresentou o Borré, não vem mais. Era assim, entre uma cervejinha e outro, o Corinthians perdia esse jogador. Você parava de tomar ou continuava? Não, mas eu tomava mais um pouquinho. E aí o Corinthians falava, você falava, você dava aquela descolada, um pouco de noticiário, falava, bom, o Corinthians contratou o Borré e tal. Aí você entrava, você fala, não, Borré não, como não? Ela falou, foi três dias, eu fui lá ver, foi pro Inter. É assim, então o Corinthians fala de um jogador, vão lá e pegam esse jogador. Mateuzinho é uma boa contratação, ela se confirmando, até porque o Corinthians precisa de alguém ali pra fazer sombra pro Fagner. O Fagner, até pela idade, eu acho que o Fagner é titular absoluto do Corinthians, tem muito a dar ao Corinthians, mas num calendário longo como esse, você vai ter que ter alguém ali pra superar. E é bom ter a disputa também, né, de posição. Então, entendo que essa pode ser uma boa contratação. E o Corinthians carece ali, o torceiro tá esperando dois atacantes e pelo menos um meia, que são os jogadores que não chegaram até esse momento. E atrás o Mano vai conseguir, Zé, Marina, o Mano tem a capacidade de montar um time, uma das características dele é montar um time forte na marcação, com esses jogadores, com essas peças que o Corinthians tem, com as que contratou, eu acho que ele vai conseguir. O Maicon, a permanência do Maicon eu acho ótima, belíssimo jogador. A melhor contratação até agora pra mim foi o Veríssimo. Essa foi a grande contratação do Corinthians, um zagueiro. É, você falou bem, o Corinthians no seu sistema defensivo tá muito bem pra essa temporada agora. O que me dá a impressão é que o Corinthians quer contratar alguém do Flamengo. Já tentou o Gabigol, não deu. Já tentou o Mateuzinho, agora nem tá na negociação. O Thiago Maia também não veio. Não vai trazer o Braz que ele costuma morrer a virilha dos caras, né? Eu quero contratar alguém que joga lá. Quem? Não sei, velho. Vamos ver quem que tem o Mateuzinho. Vamos, vamos. Cara, não é possível um negócio desse. O Mateuzinho é um baita jogador. Seria assim, brigaria facilmente pela titularidade com o Fagner. Agora, do meio pra frente, essas contratações de estrangeiros, eu já disse isso aqui. Se você não vai pra buscar uma grande promessa no mercado aqui, nosso próximo, eu fico um pouco reticente. Porque o Augusto Melo, ele tem isso na cabeça dele de, ah, vou até conversando com o Salazar, que me contou isso. Ah, os caras aqui sul-americanos, eles têm raça. Então, eles têm a ver com a camisa do Corinthians, que é raça. Não, calma. Matias Contras que o diga. O Palácios é um cara que chega pra ser titular absoluto pra comer grama lá. Não! Então, assim... Até porque o Hugo tá se saindo melhor pelo que a gente vê nos treinamentos, né? Exato, exato. Então, entre você contratar um cara desse, que a gente, poxa, sabe que vai... Não chega pra ser titular absoluto, não é uma grande promessa do futebol equatoriano. E você, de repente, dar uma chance pra um cara da base, ou contratar um jogador brasileiro... São apostas, né, Zé? São apostas. Sabe, eu acho que apostar demais no mercado. Hoje, todos os clubes têm isso. Vamos olhar no mercado aqui pra ver e tal. Mas você montar um elenco, contratar tantos caras assim de fora, eu acho um pouco complicado. O Gustavo Henrique, uma baita contratação. Nossa senhora, chega pra ser titular do Corinthians e pra fazer uma bela dupla se não der certo com o Veríssimo. Vai jogar tranquilamente.